Descubra neste vídeo a data de estreia da quinta temporada de Dinastia na Netflix. Dinastia é uma série que apresenta de tudo um pouco, principalmente drama, vingança e muita fome de poder em famílias milionárias. Em suas quatro temporadas a série alcançou um número notável de assinantes da Netflix, porque sempre que uma temporada é adicionada ao catálogo, a produção entra rapidamente no top 10 dos mais vistos do dia. Um parâmetro importante para identificar a popularidade da trama. Entretanto, a renovação ou o cancelamento da série não depende da Netflix, mas sim de sua emissora original, que é o canal norte-americano CW. A mesma responsável por outras produções de sucesso na Netflix, exemplo The Flash. A boa notícia é que a renovação aconteceu e a quinta temporada foi confirmada antes mesmo da estreia da quarta lá nos Estados Unidos. Em relação ao processo de produção, a quinta temporada deve ter 22 episódios, assim como nas temporadas anteriores, exceto a terceira. Agora, sobre a data de estreia na Netflix, a expectativa é que os novos episódios demorem um bom tempo para serem adicionados ao catálogo. Porque antes é necessário que o canal norte-americano exiba a série completamente na TV, para que depois ela seja lançada na Netflix. Por enquanto, a CW não informou quando vai ser o lançamento da quinta temporada, mas aparentemente a estreia será bem no início de 2022 devido a sua renovação precoce. Então, depois que acontece a estreia, o canal leva vários meses para encerrar a exibição, fazendo a produção chegar aqui no Brasil depois de cinco ou seis meses. Pois bem, o mais provável é que os novos episódios cheguem ao catálogo da Netflix no começo do segundo semestre de 2022, mais precisamente em meados do mês de julho. No entanto, é bom ressaltar que isso é apenas uma previsão. A data de estreia oficial só é revelada pela Netflix próxima ao lançamento, por meio de um teaser ou trailer. Mas agora me conta aqui embaixo se está ansioso para a estreia da quinta temporada de Dinastia e qual é o seu personagem favorito. Não esqueça também de compartilhar este vídeo com seus amigos que curtem a série. Até a próxima, tchau!